Vem pra dar em bica, na palminha faz um beat bom E tal que se irrita, com as naveira que estremece o chão E a nossa história, que hipnotiza a molecada E a nossa levada, que encanta toda mulherada Então segue o trecho, sem perreco nós tá pra progresso Obrigado Deus, concedido vitória e sucesso Foguete na pista, as bandida começam a olhar A mais top em cima, da garupa com o dedo pro ar Dime da siroque, na espada levanta a poeira Para os tabarazzi, saiu na foto, eu li uma princesa Nossa referia, vem atrair das melhores meninas A mais quem diria, já que hipnotiza o vivo é a vida Tão tonelada, nós vimbaça, só malote em cima da mesa e fazendo fumaça Nós relaxa, põe na balança, um pote de ouro e um bode de prata Tão da falha, rodeado das gata, porque nossa banca é pesada Vai com calma, tonelada, tonelada, tonelada Mas embaça, só malote em cima da mesa e fazendo fumaça Nós relaxa, põe na balança, um pote de ouro e um bode de prata Tão da falha, rodeado das gata, porque nossa banca é pesada Vai com calma, tonelada, tonelada, tonelada Osadia deixa pra quem sabe Ao contrário daqueles que um dia desfez Ou roubando a cena com classe Resumido e impossível, cusbico talvez Num baile quando eu chego de nave Quem se interessa se torna interessante Nós bris, elas votam selvagem Coração não tem lugar pro seu irmão Eu sou me alto, want to beat Papajaste, menino discreto Só pergunta se rola suíte E as cadelas respondem adultério Nós conquista e eles não admite Esbanjando o quarto, tá só pro ar Minha arma é a caneta Bic Na playlist desse som rola Só tonelada, nós embaça Só malote em cima da mesa fazendo fumaça Mas relaxa, põe na balança, um pote de ouro e um bode de prata Não dá falha, odiado das gata porque nossa baque é pesada Vai com calma, tonelada, tonelada Só tonelada, mas embaça Só malote em cima da mesa fazendo fumaça Mas relaxa, põe na balança, um pote de ouro e um bode de prata Não dá falha, odiado das gata porque nossa baque é pesada Vai com calma, tonelada, tonelada EzekaFunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma